Não sei, vive! Gente, tem tantos dias que eu tô ouvindo o Rouge assim direto, num loop infinito. Coloquei até essa blusa aqui pra combinar com o CD de glitter. Deve ser amor, que enfeitiço o coração. E o quê? Quando bate assim, já deixa o like. Deve ser amor. Olá! Uh! Pessoas brilhosas! Andy, Malemolente, sejam bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso, o Tchê Tchêniu. Ah! É o seguinte, gente. Meu Deus do céu! Olha, gente, eu passei ali e minha mãe falou assim, o que aconteceu com o seu cabelo? Tá selado? Tá sedoso? Tá Malemolente? Hoje eu vou falar pra vocês... Eu tô meio... Deixa eu tirar esse aparelho, peraí. Três dias depois... E hoje eu mostro pra vocês os testes com essas duas belezinhas aqui. Puts, que legal! Limpeza profunda para um cabelo leve, sedoso, um nocaute na oleosidade. Resenha sobre essa belezinha. Se você ainda não conhece a Puts, que legal! Eu vou deixar um link aqui em cima pra você assistir uma resenha que eu já fiz. Um produto maravilhoso, meu Deus! Que se chama Água no Deserto, uma nutrição profunda. Incrivelmente incrível, maravilhosa. Então, clica aqui pra você assistir. E se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Karol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Sou blogueira, sou youtuber. Tô na internet aí desde 2010 fazendo resenhas pra te auxiliar a escolher o melhor produto pro seu tipo de cabelo. E hoje com Puts, que legal! Pra quem não conhece a Puts, que legal! É uma marca, né, que faz aí essa brincadeira, essa referência jovem aí com o nome. E que traz linhas bem interessantes pro mercado, tá? Então, eu considero um tratamento realmente muito bom, profundo para os fios. Que tem várias linhas pra você escolher. Então, eu vou deixar linkado aqui no box de informação pra vocês. O site da Puts, que legal! Pra você dar uma olhada lá nos produtos. E aí, como vocês votaram lá no meu Instagram, né? Primeiro eu trouxe a resenha da Água no Deserto. E agora a gente vai falar da limpeza profunda. Ela é uma linha totalmente vegana, totalmente livre de parabenos, livre de petrolatos, livre de crueldade animal. Então, ela ganha o nosso, sei lá, um bilhinha de qualidade. E aqui ela fala que para cabelos leves, soltos, pra um cabelo sedoso, maravilhoso, um verdadeiro nocaute na oleosidade. Fala oleosidade, sou eu, né, gente? Porque eu sou o quê? Minha raiz é a raiz que frita a coxinha. Se você tem uma raiz também que frita a coxinha, deixa aqui embaixo nos comentários, porque, olha... Nessa época de inverno, tudo tende a piorar, né? Se você tem um cabelo muito ressecado, se o seu cabelo tá na secura do deserto, o seu cabelo tende a ficar mais ressecado. Se o seu cabelo é muito oleoso por conta, né, das temperaturas altas aí do chuveiro. Porque, gente, eu falo, toma banho de água borna. Mas eu não aguento, gente, meu banho é torrando, é quase arrancando um pedaço do couro cabeludo, entendeu? E aí o quê? O couro cabeludo vai produzir muito mais oleosidade. Então, nessa época de inverno, a gente tem que controlar isso pro bem aí do nosso couro cabeludo. Porque o couro cabeludo é a alma de tudo, tá? Porque não adianta a gente cuidar somente, né, do comprimento dos fios. Então, se o seu couro cabeludo não está saudável, o seu cabelo nunca vai ser saudável. Então, a gente precisa ter isso em mente. A partir do momento que a gente aprende a cuidar do nosso couro cabeludo, tudo muda, tá? Então, essa linha aqui é pra isso, né? Ela fala aqui que você não precisa escolher entre o que faz bem pra você ou pro seu cabelo. Porque a Putz Que Legal já juntou tudo isso num produto, né? Ela é vegana, é cruelty free. Tem uma fragrância maravilhosa. Ah, não, isso aí é essa aí. É verdade, meu Deus! Não, gente, as fragrâncias... Esse aqui, gente, tem uma coisa assim que me lembra um pouco cítrico. É uma fragrância cítrica. Será que eu tô errado? Mas me lembra uma coisa de limpeza. Mas não é pinho sol, não, tá, gente? Não é pinho sol, não. É uma limpeza chique, é uma coisa elegante, sabe? Com uma coisa cítrica no fundo. É uma fragrância muito gostosa. E aí fala que é fragrância maravilhosa. E aqui tem também, gente, o extrato de gengibre que estimula a circulação sanguínea e o couro cabeludo. O gengibre, ele é simplesmente maravilhoso pra uma raiz oleosa, né? Pra você que tem aí a ceborréia, que tem caspa, o gengibre, ele tem essa ação antisséptica, anti-inflamatória. Então é simplesmente maravilhoso e auxilia ali a equilibrar o couro cabeludo. Está presente nesse shampoo também o alecrim, né? O alecrim é maravilhoso. O alecrim tem aí comprovação científica que auxilia, né, no crescimento dos fios. Então o alecrim também ajuda a reequilibrar ali o couro cabeludo, trazendo essa refrescância. Então esse shampoo aqui, ele é um shampoo que traz, assim, né, esse efeito refrescante aí pro couro cabeludo na hora da limpeza. Também é um shampoo, gente, que a galera vai falar assim, Carol, mas é um shampoo pra cabelo oleoso, então ele vai ressecar horrores. Ele vai tirar até o tampo do couro cabeludo de tanto que ele resseca. Não é isso, tá, gente? Ele é muito hidratante, ele é maravilhoso. É um shampoo de limpeza bem suave mesmo. Ele é um shampoo bem branquinho. Você aplica, faz a massagem e você sente, gente, parece que o cheiro vai vindo, sabe? A fragrância é incrivelmente hidratante, muito gostoso. Curti demais esse shampoo. E aí depois a gente vai pro condicionador. Eu gosto de falar que as máscaras... Eu só falo as máscaras, já comecei falando a máscaria. Eu gosto de falar que os condicionadores da Puts, eles são como máscaras, tá, gente? Porque tem uma consistência muito gostosa. E aí todo mundo vai perguntar, poxa, não tem máscara nessa linha, né? Olha, não precisa, porque com o condicionador desse maravilhoso, sensacional, não precisa, né? A fragrância também é muito gostosa, muito perfumada. Mas não é aquele perfumado que deixa o nariz irritado, sabe? É um perfumado elegante que fixa nos fios, né? O ambiente, na hora que você passa o cabelo, tá cheirando, fica muito gostoso. E aí você aplica nos fios o condicionador. Ele tem uma textura bem máscara mesmo, né? Em sua fórmula a gente encontra também a glicina, que ajuda a hidratar os fios e equilibrar. E não pesa o cabelo, tá? Então pra quem tem o cabelo bem oleoso, poxa, Carol, nessa época de inverno, agora com frio, o cabelo tá mais oleoso ainda. Eu preciso de alguma coisa que não vá deixar meu cabelo pesado, mas que hidrate, deixa uma coisa bem gostosa, sedosa. Então essa linha é pra você. Mas o legal de tudo é que eu aplico, né, o condicionador, que na verdade eu acho que é uma máscara. Máscara, condicionador, porque a consistência é demais. Vocês entenderam, né, gente? Eu aplico o condicionador e eu sinto muita nutrição também. Então é interessante eu avisar aqui pra tuis, né, que se você comprar e sentir esse efeito hidratante nutritivo, tá tudo bem. Porque a glicina, ela é um poderoso ativo realmente que promove, né, uma hidratação, uma nutrição. Deixa o cabelo, assim, bem sedoso, sem pesar. Até porque ela vem derivada de um aminoácido, né? Então você pode até sentir esse cabelo até um pouquinho mais encorpado, mas sim aquele resultado pesado de reconstrução. Eu gostei muito dessa linha porque quando eu já fui secar o meu cabelo, o cabelo tava sedoso, gostoso, brilhoso. Meu Deus! E com muito brilho, gente. Olha o brilho da... Não, gente, vocês estão vendo, gente, a sedosidade, a malemolência desse cabelo. Olha aqui, gente. Olha essa franja azul. Olha essa coisa de louco. Eu tô simplesmente apaixonada. E como essa linha, ela tem somente shampoo e máscara de tratamento, que pra mim é uma máscara de tratamento, que é maravilhosa, eu utilizei o Levin Vegano da linha Água no Deserto, que deixa, gente, o meu cabelo com um aspecto, assim, simplesmente sensacional. Então dá pra você montar aí, né, um cronograma ou dá pra montar o tratamento do jeito que você quiser. Então dessa vez eu utilizei o shampoo e a máscara e mais o finalizador da Água no Deserto. Agora, se você quiser, você pode também utilizar o shampoo da Limpeza Profunda com a máscara do Água no Deserto. Enfim, vai aí da sua querência. Tanto o cabelo, né, quando eu tava secando aí já com o secador e depois que eu fiz a minha chapinha, é um cabelo muito sedoso, é um cabelo bem comportado. Não é aquele cabelo leve, solto, né, que fica esvoaçando, com frizz aí pra cima efeito nuvem, não. Então ele é um cabelo sedoso, sem oleosidade, com a raiz bem equilibrada, sem ressecamentos, total sem ressecamentos e muito hidratado, nutrido. Olha o espelho que tá esse cabelo, eu estou simplesmente apaixonada. E vocês viram, né, que é a segunda linha da Puts, que legal, que eu testei, que deu esse resultado. Então eu gostei bastante, é uma tecnologia incrível, vegana, que deixa o cabelo maravilhoso, com uma fragrância perfeita. E o preço que é bem acessível também, tá, gente? Lá no site da Puts, a gente tem cupom de desconto, vou deixar o link aqui pra vocês. Mas já vou adiantando pra vocês que cada item, né, shampoo e condicionador com 250ml, custa em torno de R$36,00, R$39,00, fica mais ou menos por aí, tá? É um tratamento que vai durar bastante, produto que tem uma tecnologia muito boa, que esse aqui pra um cabelo mega oleoso vai funcionar super bem. E o legal é que com o passar dos dias, né, o cabelo vai ficando mais bonito, não dá vontade de você lavar mais, inclusive para as raízes oleosas. Poxa, Carol, mas eu tenho medo desse shampoo não equilibrar minha raiz e no outro dia eu ter que lavar de novo. Olha, não se preocupe, tá? Com os ativos que ele tem, ele vai tratar o couro cabeludo, vai retirar ali a oleosidade que tá exacerbando, mas a oleosidade natural do seu fio vai permanecer, sem você ficar com aquele cabelo fritando coxinha, tá? Então eu gostei muito dele. E o legal de tudo é que o shampoo é liberado low pool e a máscara também é liberada low pool. Então pra adeptas aí da técnica low pool, vocês podem adquirir, porque é uma limpeza bem suave e um tratamento muito interessante, tá, gente? Eu curti demais. E eu, meu Deus, eu já quero testar outras linhas da Puts. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga alguma resenha especial, tá certo? E já quero agradecer a marca por ter me enviado esses produtos, que são muito, muito bons realmente, pra testar aqui no canal, porque eu não conhecia e fiquei apaixonada. É aquela coisa, né, gente? Te conheço há pouco tempo, mas te considero pacas. Realmente muito bom. Então se você já testou algum produto da linha, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Fala pra mim se você quer que eu traga alguma resenha especial da marca e me conta como foi a sua experiência. Me conta também se você não conhecia a marca, que é uma novidade pra você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!